Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. O ano do Leão do Psy apenas começou e os torcedores ainda terão muito a comemorar. Mas, por enquanto, o Castelão será palco de mais uma decisão, dessa vez contra o Azulão de Alagoas. Neste sábado, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Fortaleza e CSA na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Tchau! 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 Tchau!